Fala galera, esse é o Novatos na Cozinha e a gente vai preparar agora uma receita muito bacana de brigadeirão. Aquele pudim de chocolate delicioso com granulado por cima. Ingredientes você encontra aqui abaixo do vídeo, aproveita e já se inscreve no nosso canal. Bom, vamos lá para o preparo do nosso brigadeirão. Então, eu vou usar um liquidificador e já vou inserir os ingredientes, tá? Então, eu tenho aqui leite. Leite condensado, olha que fácil gente, é muito rápido preparar esse brigadeirão. Se tiver meio frio aí na sua casa, como está aqui hoje, ajuda ele com a mão, né? Colherinha, uma colherinha, mais uma lata. Feito. Vamos adicionar agora os ovos. Os ovos, pessoal, nós vamos usar aquele esquema de um de cada vez, tá? Para não estragar a minha mistura toda. Feito, agora nós vamos colocar chocolate em pó. Estou usando chocolate 50% cacau, tá? E uma caixinha de creme de leite. Depois de tudo isso feito, gente, liquidificador. Olha que fácil, não demoramos dois minutos, três minutos. Agora liga, cinco minutinhos batendo. Enquanto isso, vamos untar a nossa assadeira, tá? Feito. Agora a gente vai colocar todo o nosso pudim aqui na assadeira. Olha só, gente. Pessoal, eu estou usando uma assadeira de 20 centímetros por 8, tá? Então ela ficou bem cheinha. Vou levar o meu pudim para o forno, banho-maria, uma hora, uma hora e vinte a 180 graus. Já trago para vocês aí depois de assado. Bom, pessoal, meu pudim passou uma hora e vinte no forno, tá? Eu tirei uns dez minutinhos antes, porque ele já estava bem assadinho em cima. Deixei esfriar, foi para a geladeira e passou duas horas na geladeira. Então ele não está totalmente gelado, mas já está firme o suficiente para a gente desenformar, tá? Vamos ver como é que está esse pudim? Então a gente vai passar a faquinha aqui em volta, ó. Vamos colocar o prato aqui. Show, pessoal! Olha que lindo o nosso brigadeirão. E agora a gente vai finalizar com nada mais, nada menos que granulado que todo brigadeiro tem que ter. Se o seu granulado não estiver grudando muito, você pode ajudar com a mão assim, ó. Traz o granulado da assadeira para o pudim e dá uma apertadinha que ele gruda, tá? E é isso, pessoal! Nosso brigadeirão está pronto, lindo, muito perfumado. E agora eu vou cortar um pedaço para a gente experimentar. Olha, gente, que lindo, hein? Muito bacana! Olha a textura desse pudim aqui, legal! E agora vamos ver no corte como é que ele fica, né? Se está cremoso mesmo. Olha, gente! Macio, pelo menos, ele está super, hein? Olha! Hum! Muito bom! Muito macio, com bastante sabor de brigadeiro. Desce o chocolatinho, dá um toque especial mesmo, até uma crocânciazinha, em contraste com a cremosidade do nosso brigadeirão. Espero que tenham gostado. Não deixe de se inscrever em nosso canal, deixa o likezinho aí para a gente saber que vocês gostaram do vídeo. Obrigado e até o próximo vídeo! Hum! Hum! Tchau, tchau.